A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aonde os homojanos estão indo? Eles seguem o caminho deles. Nós o nosso. A CIDADE NO BRASIL Nos entregamos bem. Certo. Falta pouco para a estação. De lá, vamos direto para a toca de lançamento. O corredor está bloqueado. Você terá que passar pelo nível inferior para chegar à plataforma. Está avançando. Te peguei. Tem trabalho a ter feito. Responda, Valéria. O corredor principal está bloqueado. Você pode abrir a porta lateral A12? Posso, mas tomem cuidado. Os espécimes Zerg se soltaram durante o ataque. Sim. Eu posso senti-los lá embaixo. Mas acho melhor não controlá-los novamente. Também acho melhor não. Nós vamos cuidar deles. A porta vai se abrir em... 3, 2, 1... Tem trabalho a ter feito. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Inimigos à direita. Fazendo o barulho. Te peguei. Cobrindo o terreno. Nos entendemos bem. Está avançando. O que é isso? Te peguei. Cobrindo o terreno. Estão tentando nos prender. Meu bem. Vamos ter que atravessar essa porta de algum jeito. Nos entendemos bem. Certo. Fazendo barredura. Deixando o local. Te peguei. Cobrindo o terreno. Entra a vaga, perfeito. Tava... Energia. Isso me lembra dos velhos. Eu estou levando uma surra. Meus cabelos estão mais grisalhos. E os meus estão mais zergs. Tá legal. Conseguimos. Certo. Deixando o local. Corra. Eles vão lacrar a área. Fazendo varredura. Tem trabalho a ser feito. Te peguei. Tem trabalho a ser feito. Um mamutos. Vamos ver se ele gosta de uma explosão cinética. do terreno. Deixando o local. Esse lugar está uma bagunça. Nós já passamos por coisas piores juntos. Alvos encontrados. Eu estou levando uma surra. Ai, caramba. Quantos erguinites você fez. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Nos entendemos bem. Cobrindo o terreno. O ferido. De feliz. Falta pouco para fechar em esta sessão. Você tem que atravessar a porta de segurança. Conseguimos. Está surpreso? Não pare. Eu estou levando uma surra. Deixando o local. Avançando. O que é isso? Estou detectando um grande contingente da supremacia na próxima sala. Então vamos ter que lutar. As ARGs enjaulados aqui. Podemos usar este painel para soltá-los. Ou ativar o mecanismo de defesa de gás. Quem abriu essas almas? Agora temos que cuidar dos ARGs. Ainda assim, temos uma vantagem. Vamos lá. Cobrindo o terreno. Tem trabalho a ser feito. Deixando o local. Certo. Te peguei. Cobrindo o terreno. Avançando. Fazendo varredura. Conseguimos. O transporte vai sair agora. Avançando o terreno. 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 Obrigado.